Cara, que resenha, cara. Cesar Black vai ser o cara que vai salvar o Chris de toda essa marmelada que ele se meteu, cara. Por quê? Porque o Cesar Black disse para o Chris agora o seguinte, cara, a Paula tava lá no quarto e disse que não tava falando de jogo com você. O Chris falou, peraí, ela disse que não? Ela falou que não. Aí ele, nossa, então ela mentiu mais que eu. O Chris sabe que tá na merda, né, meu? Vamos para mais um vídeo, cara? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Já, já teremos raio-x. Se liga nessa, meus queridos. E ficou nesse show aqui, falando que ia agredir, que ia bater, que não sei o quê, e vai, grita e faz o caralho aquato e chora. É isso aí. Teatro de sempre, irmão. É isso. Pra querer tocar no seu. Cara, se ela falou que não, falava de jogo comigo. Falou que não, falou que não, negão. Falou que não. Aí a mentira é maior do que a minha, velho. Falou que não. Nossa, é mesmo? Por isso que eu te falo, entendeu? Aí a mentira é maior. O nego tá te crucificando. Vamos ser bem sinceros, né? A galera tá crucificando o Chris porque tão soltando tudo que eles queriam soltar no Gabriel Fop, cara. E agora vamos pegar o Chris como se fosse o machão de escroto da casa pra ficar sapecando ele. Vamos ver o resto dessa resenha. Exato por conta de uma conta que não é só sua. Você errou. Certeza que é verdade, viu, cara? Mistura muito as resenhas aí com essa resenha do Chris. A coisa do Gabriel Fop, a Paula agora que tá forçando a barra pra cima do cara. Vamos ser bem sinceros aqui, gente. Não vou mentir pra nós mesmos. A Paula tá forçando pra cima do Chris, sendo que ela falava de jogo, sendo que eles tinham um pacto, sendo que toda essa resenha tava acontecendo. Mas agora a culpa é só de um, né? É do Chris. Por quê? Por que será, né? Por que é o homem, por que é o macho escroto, por que queria pegar a Bruna e tal e ficou com a Paula. Tropa. Ó, eu só não pediria pra tirar a Paula nessa resenha, porque eu acho que o Bruno Gaga merece sair por movimentação de jogo. É isso. Mas que a Paula é um, pô, uma menina sem caráter, ela é. Voltamos já já com mais vídeo e é nóis.